Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Uma lua condescendente facilita seus relacionamentos íntimos. É hora de aprofundar seus relacionamentos com doçura. A sensação de cansaço atrapalhará suas atividades. A resposta está na sua dieta. Você não tem vitaminas. A sorte está do seu lado e aumentará sua confiança das pessoas ao seu redor hoje. Você está em boa forma. Continue trabalhando em sua dieta e tudo vai dar certo. Você poderá finalizar um projeto financeiro vinculado a uma compra importante. Um aumento de energia está reforçando sua energia básica. Você tem mais resistência e está mais inclinado a se concentrar no essencial humor. Você estará repleto de ideias em todas as áreas. Você achará difícil escolher. Não se aprecie antes de decidir. Você terá muito mais controle sobre suas emoções e será mais sensível com as pessoas ao seu redor. Em geral, hoje você está determinado a continuar os esforços de ontem e promover suas aspirações. Amor. Você está mais sonhador do que o normal e isso o torna menos receptivo emocionalmente. É perfeito propor um jantar a sós. Você saberá como criar um ambiente que melhor lhe convier. Você ganhará pontos extras com seu parceiro. Se fizer o que lhe diz. Você se sairá melhor se seguir os caminhos que aparecem. Sem restrições preconcebidas. Será muito mais fácil para você compartilhar seus sonhos, seus planos e seus ideais. Seu amor será aberto e flexível. A reconciliação está próxima se você recentemente deixou alguém de fora. Dinheiro. Hoje você estará mais otimista e despreocupado. Seus contatos serão muito positivos. Você é como uma roda livre. E com razão. Você será capaz de tomar mais iniciativa do que o normal. Você agirá de tal forma que será impossível duvidar de suas boas intenções. Fruto de sua eficiência em questões financeiras. Trabalho. As ideias técnicas serão mais fáceis para você do que o trabalho criativo. É um bom momento para refinar as coisas. Você terá a oportunidade de mostrar o melhor de si e ser reconhecido por suas ações e conquistas. É hora de fazer um balanço das últimas semanas. Estudá-los para ver o que você precisa melhorar. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.